Samba, que ficava um samba meio refinado, assim, meio com cara de bossa nova. E o Jorge Bem era o nosso vizinho na Paula Freitas. Ele, meu irmão, eu tenho um primo que foi criado como meu irmão, que é o Lulu, que mora em Araquara. Trabalhou muito tempo com música também. Então o Jorge estava sempre ali pela esquina, indo pela praia. Ele era, assim, amigo de todo mundo ali da Paula Freitas, onde a gente morava. E como eu sempre curti muito as coisas do Jorge, aí eu resolvi fazer uma bossa nova nesse... Aí criei mais um Popurria. Eu estou ficando a rainha do Popurria. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá. Beijinhos com beijinhos pra cá. Vem balançar. Balança, balancei o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá. Beijinhos com beijinhos pra cá. Vem balançar. Balança, balancei o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Por causa de você bate em meu peito. Baixinho, quase calado. Um coração apaixonado por você. Menina, 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 que não sabe quem eu sou. Menina, menina, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Saio, ba, saio, ba, saio, ba, saio, ba, ba. Saio, ba, saio, ba, saio, ba, saio, ba, ba. Por causa de você bate em meu peito. Baixinho, quase calado. Um coração apaixonado por você. Menina, 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 que não sabe quem eu sou. Menina, menina, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro. Saio, ba, saio, ba, saio, ba, saio, ba, ba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa Oba, oba, oba